E aí ficou justamente esses painéis de acrílico Porque o peso estava afetando a ponte A primeira ponte todinha construída em pedra E depois aqui do nosso lado esquerdo vocês estão vendo a Samaritana A Samaritana que foi o primeiro shopping, center da cidade E hoje vai ser um hotel Esse hotel vai ser justamente um hotel em homenagem O proprietário foi da mesma empresa da Louis Vuitton Então vai ser um dos hotéis mais caros de Paris Quanto vai ser a diária a gente ainda não sabe Mas provavelmente vai ser na faixa de 20 mil euros à noite Isso! Tá bom o preço? Tá ótimo Tá ótimo Tá pra gente pagar? Tá, tá? Tá, tá? Só para trás Agora olhem todos do nosso lado direito Olhem todos do lado direito aqui Nós temos o Palais de la Cité Que é o palácio da cidade Esse foi o primeiro palácio do rei O rei ele vai viver aí até o século XII Depois do século XII, o que vai acontecer? Ele vai abandonar esse lugar e vai para o Louvre Que vai viver os reis, tá? Vão viver por cinco séculos no Louvre E depois abandonam e vão para Versalhes Onde acaba a monarquia Então vocês vão ter a possibilidade de visitar dois palácios reais Que vai ser Louvre e Versalhes Agora olhem do lado direito Estão vendo que tem uma instalação É uma instalação artística Que tem na água do Rio Sena E que entra dentro da consergeria Tá? Então é uma obra artística Uma obra de arte contemporânea Que pega a água do Rio Sena Para lembrar as inundações de 1910 Outra coisa também Vocês estão vendo Hoje esse lugar É um museu em homenagem A Revolução Francesa É um nome consergeria Porque antigamente era uma prisão Então a Maria Antonieta Ela ficou presa durante 78 dias Antes de ser julgada E decapitada Na praça Na praça da Concórdia Agora olhem todos do lado esquerdo Nós temos duas ilhas Lá no fundo A ilha São Luís Que eles são tão ricos Tão ricos Que eles falaram o seguinte Os ônibus não passam aqui Nós não queremos que os ônibus passem A ilha São Luís